MÚSICA 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 E eu serei teu prisioneiro até o último Fôlego de vida, fiel e único Nada nesse mundo tem o teu sabor Meus pulsos não sentem as algemas do amor Foram noites frias, trincheiras montadas Por amor, enfrentei o que eu mais receava Percorri montanhas, montes e malaias Arrisquei a minha vida nas batalhas O meu medo fez-se tão pequeno Perante este gigantesco sentimento Valeu a pena a luta para a conquista Hoje meu coração bate forte por ti querida Missão cumprida e a minha intuição Me diz que sou a morte, me resgatará das tuas mãos Acertaste-me entre várias que eu Te acertei o teu na guerra do amor Já jurei bandeira por ti, meu cara Já o amor encontrei Na guerra do amor Tu, na guerra do amor, girl Na guerra do amor, girl Na guerra do amor Tu, na guerra do amor, girl Na guerra do amor, girl Na guerra do amor Tu acertaste-me entre várias que eu Te acertei o teu na guerra do amor Já jurei bandeira por ti, meu cara Já o amor encontrei Na guerra do amor Tu, na guerra do amor, girl Na guerra do amor, girl Na guerra do amor Tu, na guerra do amor, girl Tu, na guerra do amor, girl Tu, na guerra do amor, girl Tu, na guerra do amor, girl